O parlamento alemão aprovou por ampla maioria o novo plano de ajuda financeira à Grécia, conforme definido na semana passada pelos ministros das finanças da Eurozona. A chanceler alemã Angela Merkel advertiu que a Grécia não está isenta do risco de quebrar e que o país terá um longo caminho até conseguir diminuir a dívida. Há muitos riscos em se afastar da Grécia agora. Em minha opinião, os riscos são incalculáveis. A nova ajuda à Grécia no valor de 130 bilhões de euros será concedida através do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Nesta segunda-feira, a agência de classificação de risco americana Standard & Poor's reduziu a nota da Grécia para a SD, que indica default seletivo. A medida é uma resposta da agência à proposta grega de pedir perdão de parte da dívida nas mãos dos credores privados.